olha o tamo do ar você vem na casa da amiga, você encontra um bicho você não sabe se é cachorro é o cachorro de raça amiga, o cachorrinho mesmo quando não dá pra ir no pet shop dá pra lavar em casa, sabe? o bichinho fica bom em pote pra cá aparecendo um cachorro você é bom em pote, você não para